Nós vamos ao vivo agora com Albert Silva, gente, porque ontem um barco naufragou, virou aqui no Rio Sucuriú, em Três Lagoas. Tem pessoas desaparecidas, Albert? Conta pra gente sobre essa ocorrência. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Bom dia mais uma vez pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias. É, infelizmente, a notícia é muito triste envolvendo uma família. Olha, ontem, né, no finalzinho da tarde, três pessoas estavam em uma embarcação, embarcação de médio porte aqui, em Três Lagoas, no Rio Sucuriú. E, em determinado momento, essa embarcação acabou virando. Todos os três ocupantes não estavam, infelizmente, com coletes. Uma pessoa acabou se afogando, né, tava desaparecida. E a gente vai conversar agora com o Sargento Alan Miranda, que tá aqui junto com a gente aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Sargento, a gente acabou de receber uma informação que, infelizmente, esse corpo foi encontrado, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham. Então, acabei de receber a informação que foi localizado, né, o corpo que estava desaparecido agora pela manhã. É, infelizmente. Aí a gente acabou de ver também detalhes no boletim de ocorrência, que, infelizmente, eles não estavam usando coletes. Aí é a importância, né, Sargento, da importância do colete salva-vidas num momento como esse, né? Muito importante. Aviso todos os que nos acompanham, os nossos telespectadores, esse final de semana prolongado, né, esse feriadão, muitas pessoas vão pra ranchos, clubes, e vocês têm que se fiscalizar, né, se policiar, principalmente quando estiver embarcado, está usando, né, o colete, é de suma importância. Além de ser também lei, né, além de ser uma lei que nós temos que obedecer, e você... é a sua vida, né, é a sua vida, o nosso maior bem, a nossa vida. Então, é importante o uso do colete salva-vidas. Sargento, numa fiscalização de rotina, é... qualquer embarcação que vocês verem e não estiver usando o colete salva-vidas, trata-se de multa também, né? É, tem a questão da marinha, né, corpo de bombeiros também, pode estar fiscalizando, polícia militar ambiental, essa questão de, digamos, da punição, né, da sanção do não uso, mas é obrigatório. Dentro de uma embarcação, infelizmente, não é o primeiro caso de afogamento, e muitos, maioria dos casos, pelo menos que eu conheço, ao longo desses 18 anos de trabalho, as pessoas não estavam usando o colete salva-vidas. Então, assim, de suma importância, nós sempre, como corpo de bombeiro militar do Mato Grosso do Sul, sempre avisa, mas infelizmente acontece. Sargento, a gente vê também que, agora nesse período, né, que está ficando muito calor, é... o pessoal também tem que ficar muito atento e cuidado com piscinas e beira de rio também com crianças e a injeção de bebida alcoólica, né? Isso, é importante também, sempre relevante, é a questão da ingestão aí de bebida alcoólica, às vezes a pessoa ingere por demais bebida alcoólica e muitas delas, às vezes, não sabem nadar, adentra em rios, piscinas, e outra questão importante, vocês têm que conhecer o local, o local onde você frequenta, se é um local que você não conhece, se de repente você for passear num rancho, procura ali com o proprietário, saber informações sobre o local, profundidade, então é muito importante, as crianças, sempre na fiscalização do adulto, você vai com a sua família, seja para rios, seja em clubes, está fiscalizando o tempo todo de olho, então, assim, ah, se você sabe que você vai ingerir bebida alcoólica, digamos assim, não vai ficar muito atento, então você deixa a esposa ou algum familiar de olho nessa criança. É, a gente acabou de receber informação, igual agora o Sargento Alamiranda aqui localizaram aí o corpo, a equipe está saindo para ir agora no local, né, infelizmente, né? É, a equipe, eles foram tão logo que receberam o chamado, né, no dia de ontem, por volta das 4 horas da tarde, entrou a ocorrência, daí já se equiparam, né, que é todo um preparo, e já deslocaram, e daí agora na madrugada eles retornaram para realizar a busca, e tivemos a informação através da nossa sala rádio aqui, via telefone, que o corpo foi localizado, encontrado. Bom, Ana Cristina, é isso, se você tem alguma pergunta aqui para o Sargento, ele está aqui à disposição. Albert, vamos só recapitular, para quem não está acompanhando esse caso, vamos explicar o que de fato aconteceu, essa ocorrência, ela foi registrada ontem à tarde, conforme o bombeiro está explicando, né, e essa embarcação virou, estavam três pessoas no barco, um era o filho da pessoa que estava na embarcação, Albert? Exatamente, era o filho da vítima, né? A gente está ao vivo, Edinho? Continua ao vivo? É que eu perdi o contato aqui. Pois é, Ana Cristina, é isso mesmo, eram três pessoas nessa embarcação, pai e filho, e mais uma terceira pessoa. Essa embarcação estava aproximadamente 30 metros à margem do rio, onde essa embarcação aí acabou virando, né, o pai, mais essa outra pessoa, conseguiu chegar até a margem do rio, mais o filho, que estava sem colete, e também mais essas duas pessoas, acabaram não conseguindo, né, o filho acabou não conseguindo chegar até a margem desse rio e acabou morrendo. Relato também no boletim de ocorrência, consta que o pai, né, tinha conhecimento de que o filho não sabia nadar. Sargento, a Ana Cristina está perguntando em qual localidade que foi encontrado esse corpo, onde que foi essa ocorrência? Então, a ocorrência, até onde eu tenho conhecimento, é na região do Maresias, mas a informação da localização do corpo chegou agora pela manhã, então eu ainda não conversei com a guarnição de serviço, mas, geralmente, onde ocorre, é igual você mesmo disse, é a 30 metros da margem, é exatamente onde ocorre ali, como é água, assim, não é correnteza, então o corpo, ele fica exatamente onde ele afundou. Então, provavelmente, foi no mesmo local que ocorreu o acidente ali. Tá certo, a gente conversou agora aqui com o sargento Alan Miranda. Sargento, qual que é a orientação que o corpo de bombeiros dá para esse feriado prolongado, né, esse feriado prolongado, para as pessoas tomarem um certo cuidado, para não acontecer isso, né, não estragar o fim de semana, não estragar o feriado, né? É, a orientação é, se você estiver dentro de uma embarcação, no meio aquático, que esteja usando o colete, salva-vidas, atente-se, fiscalizem, quanto a ingestão de bebida alcoólica não combina, assim como não combina com direção, também não combina no meio aquático. Então, atenta a essa questão, fiscalizem, policiem, quanto aos seus filhos, também, tanto nos rios, vá em lugar de preferência, que tem guarda-vidas, né, que o local disponibiliza de guarda-vidas, é uma segurança a mais, e lugar que você não conhece, procura conhecer, com alguém que, de repente, você está num rancho, conforme eu disse, e converse com o proprietário, conheça o local, e, e essas orientações. mas nós, como Corpo de Bombeiro Militar de Três Lagoas, estamos aqui com o serviço operacional 24 horas, trabalhando, e qualquer tipo de ocorrência, ligar para nós, através do telefone 193. Obrigado, a gente conversou aqui com o sargento Alan Miranda, Ana Cristina. Obrigado. E aí